Meu nome é Ricardo Mourão, sou médico infectologista e hoje falaremos sobre a infecção HIV-AIDS. A Organização Mundial de Saúde, em 1988, instituiu o dia 1º de dezembro como dia de luta contra a AIDS. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que no Brasil houve um aumento de casos novos dentro do nosso estado, do Pará, onde nós, através de estatísticas realizadas em 2017, mostram que a AIDS passou a ser a segunda causa mais importante de mortalidade nas mulheres na faixa etária de 15 a 49 anos. E a terceira causa mais importante nos homens nessa mesma faixa etária. A AIDS, ou Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, é a doença causada por um vírus da imunodeficiência humana. O HIV, ele penetra na célula, numa célula que a gente chama de linfose CD4, ele consegue replicar, multiplicar. Milhares de vírus são jogados na corrente sanguínea e com isso o sistema imunológico vai sendo comprometido ano a ano. E isso gera aparecimento de doenças, infecções, que a gente chama de infecções oportunistas. O HIV pode ser encontrado no sêmen, nas secreções vaginais, no sangue e em leite materno. Esses são os fluídos corpórdios mais importantes veículos de transmissão. A HIV AIDS é uma doença sexualmente transmissível. Ela pode ser transmitida através de relações sexuais desprotegidas. Ou seja, tanto para o sexo anal, vaginal ou sexo oral, se transmite o HIV. É muito comum um indivíduo que é viciado em drogas injetáveis compartilhar essa sua seringa. E isso é um risco de exposição ao vírus HIV. Outra forma de transmissão é a transfusão de sangue com sangue contaminado. Uma porcentagem rara. Porque o sangue é testado antes de ser aprovado para a doação. Outro tipo de transmissão importante é a transmissão vertical. Que é aquela transmissão que passa da mãe para o filho. Que pode ocorrer tanto na gestação, no parto ou na amamentação. Então, sabendo da forma como a gente transmite a doença, a gente vai poder também entender como a gente previne essa doença também. Espero que a nossa conversa tenha sido esclarecedora para todos vocês. E continuem acompanhando a rede social do Amaral Costa, que em breve teremos um novo vídeo sobre esse mesmo tema.